Eita porra, será que eu tô vendo visagem? Ou é essa música mesmo? Tô passando em fogo, e a morecha, isso é bondido, gato, medo Menina fogueta, ela paga, ela perde, com a teta ela perde ovo Vou tacando óculos e gasolina, sua boca quente tá pegando fogo Eu te satisfaz, vocês não possam mais agora, vou passar gelinho no seu corpo Então deixa a queimar, deixa a queimar, deixa a queimar Vou passar gelinho no seu corpo, taca a gasolina que ela tá pegando fogo Se não abre, senta de novo, vai se afastar no banho do periculo Eu vou, vou passar gelinho no seu corpo, taca a gasolina que ela tá pegando fogo Se não abre, senta de novo, vai se afastar no banho do periculo Eu vou, vou passar gelinho no seu corpo, taca a gasolina que ela tá pegando fogo Eu vou passar gelinho no seu corpo, taca a gasolina que ela tá pegando fogo Então deixa a queimar, deixa a queimar, deixa a queimar Vou passar gelinho no seu corpo, taca a gasolina que ela tá pegando fogo Se não abre, senta de novo, vai se afastar no banho do periculo Eu vou, vou passar gelinho no seu corpo, taca a gasolina que ela tá pegando fogo Se não abre, senta de novo, vai se afastar no banho do periculo Eu vou, vou passar gelinho no seu corpo, taca a gasolina que ela tá pegando fogo